Oi gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que imprime foto no Combine. É bem fácil e é bom que a gente pode escolher as fotos na nossa casa mesmo, sabe? Não precisa ficar salvando em algum pendrive. Tem outras opções pra imprimir, mas essa eu achei mais cômoda, né? E aí você vem aqui no Google Fotos, opa, vem aqui no Google Fotos e aí você escolhe a foto que você quer, né? Vou escolher aqui uma foto qualquer. Clica aqui, vai ter esses três pontinhos em cima. E aí quando você clicar, já vai aparecer essa opção aqui de comprar foto. Impressão de fotos. Aí você pode editar também, se você quiser, tipo, cortar, mudar o filtro, tá vendo? Tem algumas opções aqui, ó, dá pra você cortar a foto, dá pra fazer um monte de coisa. Antes de você... eu vou cancelar aqui. Mas aí você salva, aí a foto fica do jeito que você quer. Aí eu vou dar um ok. Se eu quiser mais fotos, dá pra fazer até dez fotos, né? Por pedido. Aí eu coloco aqui adicionar mais fotos, vai voltar pra minha galeria. Aí eu escolho o tanto de foto que eu quero, ó, eu quero essa, quero essa, quero essa, enfim. Aí clico aqui em adicionar. Já vai aparecer, eu posso editar uma por uma. Se eu achar que não ficou com enquadramento bacana, né? Aí vou aqui em próximo. Aí já vai aparecer aqui o valor, né? 40 ns por impressão. É uma parceria com o 7 Eleven, então tem que ir no Combine. E eu clico aqui em fazer o pedido. Deixa eu clicar aqui, mas depois eu cancela. Aí aqui eu fiz o pedido. Confio, acho que aqui ainda não vai girar, que demora um pouquinho. Não girou? Conferi o número de impressão. Mas aí você já vai receber um e-mail, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Com o número e a senha de impressão. Aí aparece o número e a senha. Aí agora é só ir lá no Combine e imprimir. Eu vou mostrar pra vocês. Chegamos aqui no Combine. E no 7, né? Aí a gente vem nessas máquinas aqui. É o Net Print. Deixa eu colocar aí no LES. Segura aqui pra mim. Essa opção Net Print. E dá o OK, né? Aí eu já anotei aqui. Você tem que digitar primeiro o código, depois a senha. Dita aí pra mim, amor. B4D5 5 H 5 T 9 Aí dá um OK. Aí vai pedir a senha. Aí você dá um OK. Aí já vai aparecer todas as fotos aqui, pra você ver se são as suas mesmo, né? Aí vai dar o login e aí aqui o total. Então aqui no caso o meu deu 9 fotos, né? Aí eu clico aqui. 360. Acho que eu sou ruim ali. Será que sou ruim? Aí ali é o compartimento pra colocar o dinheiro. Tá bom. E aí depois que você colocou o dinheiro, você dá o Start. E aí já vai começar a correr o tempo, tá vendo? É bem prático. Aí já começou a imprimir. Depois tem até uns envelopinhos aqui. Ó, você pega aqui. Pra levar pra casa no envelope. Comportimento de nota também? Eu acho que não. Comportimento de nota vai ter que trocar. Quanto são? Aí aqui é esse dispenser, tá vendo? As fotos vão caindo ali. Bem fácil, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tenha ajudado. Vou ter que tinta-feira. 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 Trinta-feira. Obrigado.